Abra comigo o Santo Livro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos capítulo 9, bom quem me conhece sabe que eu transpiro muito quando eu prego, e hoje eu esqueci minha toalha e ungida, se alguém tiver alguma para me emprestar aí, desde que não tenha usado ela no nariz, ou um lenço, alguma coisa assim, ou um diácono, obreiro, porque eu sei que daqui a 10 minutos, águas vivas fluirão. Quando o pastor começa assim, no começo, fazendo piadinha, é porque lá vem, prepara, vamos ver se você termina rindo. Atos capítulo 9, obrigado servo. Vamos lá, Atos capítulo 9, verso 1, diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu seu sumo sacerdote, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximasse de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam imudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então, se levantou o Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais, nada comeu, nem bebeu. Vamos fechar os olhos e orar só mais uma vez. Pai Santo, nos humilhamos diante do Senhor. Reconhecemos a nossa pequenez, e a nossa insignificância. Côncios da sua infinita grandeza, e da sua majestade. Quem é Deus, senão o Senhor? A quem assemelharei o Altíssimo? Oh Deus poderoso, mas na sua infinita misericórdia, lembra-te de nós. Tira de nós, todo o espírito de euforia, toda a carnalidade, tudo aquilo que chamamos de oba-oba. Mas que venhamos reverenciar, temer e tremer, diante daquele que é três vezes santo. Senhor, faz teu reino avançar essa noite. Receba a glória para si, e de alguma maneira, nos conforme a imagem do seu filho, em nome de Jesus. Amém. Presta muita atenção, eu vou tratar hoje de um assunto, muito delicado, muito importante para a sua vida. Eu gostaria de preparar você primeiro, para a mensagem. Quando se faz eventos como esse, desse porte, conexão com Deus, trazendo pregadores de fora, dá a impressão de um evento, e não dá a impressão da nossa realidade, é como se fosse um evento, né? Como se fôssemos a um concerto, lá na igreja de Pinheiros. Aí vem o pregador Hernandes, o Paulo Júnior, então todos vêm com aquela euforia, e parece que dá a impressão, que aquilo não é real. Que é tudo euforia, tudo é fogos. E nós esquecemos, de aplicar aquilo, no nosso viver diário. Eu vim aqui essa noite, tratar de realidades, circunstâncias reais. E você não pode colocá-las no campo da fantasia, nem da emoção, mas da realidade. Qual é a realidade, aqui essa noite? O que eu vim trazer aqui? A mensagem dessa noite, trata da verdadeira conversão. O que é conversão? Uma mudança, que ocorre na vida do pecador, a qual dá a ele direito, de herdar a vida eterna. Dá a ele direito, de entrar nos céus. É uma obra soberana da graça, que o livra da condenação eterna, e do lago que arde como enxofre. Isso é conversão. E ela ocorre com quem? Só com uma categoria, de seres. Só com uma classe, dentro do universo criacionista. Os seres humanos. Vocês. E o que acontece? Se não há conversão verdadeira, não há salvação verdadeira. Se não há salvação verdadeira, não se pode entrar no céu, verdadeiramente. Se não se pode entrar no céu, não se pode herdar a vida eterna. E se não se pode herdar a vida eterna, tudo o que resta a esta alma. A qual não ocorre o salvação verdadeira, a qual não ocorre o salvação verdadeira, a condenação ao inferno. É disso que se trata a mensagem. Agora escuta o salvação. Agora escuta o mais forte que eu vou falar. Dentre alguns que estão aqui, nessa multidão que está aqui, na galeria, no telão. Existem uns que estão entre nós, que não são verdadeiramente convertidos. Que não são verdadeiramente salvos. Que não nasceram de novo de verdade. Então se isso está acontecendo entre alguns aqui. Que motivo você tem para rir? Que motivo você tem para achar que você está em um conserto? Que motivo você tem para... Ai, o Paulo Júnior. Que motivo você tem para isso? Você deve encarar a sua realidade. Se esta é a que eu estou dizendo. E você deve lidar com isso. O resto é balela. O resto é balela. Então lide com isso. Há grande probabilidade de muitos aqui, não serem verdadeiramente convertidos. Não serem verdadeiramente salvos. E você acha que vai importar, se você briga por causa de uma doutrina secundária. Se você quer vencer na vida econômica, financeira, academicamente. Se você não concorda com certos aspectos da doutrina reformada, da doutrina pentecostal. Se você vai ficar neste campo periférico. Não é isso que tem importância, meu querido. Se você ficar perdendo tempo com isso. Você não corre o risco de perder uma medalha. Nem de perder o status. Você corre o risco de herdar o inferno. De perder o céu. É isso que tem importância. Isso aqui daqui um dia vai acabar. A minha pele vai murchar, vai encarquilhar. Eu vou perder os movimentos. Eu vou perder a vista. E eu vou para debaixo de uma sepultura. Então me encontrarei com o trono de Deus. Então será definida a minha situação junto à eternidade. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Elas querem entrar em blogs para discutir, debater e ficar só em blogs. Eu nunca vi, parece que crente não sabe fazer outra coisa. Só fica em Facebook, Twitter, celular e WhatsApp. É impressionante. Eles não leem Bíblia, eles não oram, eles não rejuam, não evangelizam, não limpam o banheiro da casa, não fazem comida, não disciplinam filhos, não educam filhos. O que que eles ficam fazendo? Postando idiotices no Facebook o tempo todo. Oi, oi, kkkk, reco, é só isso aí. É uma acefalia, kkkk, aí eles tiram a foto de um pinheiro. Olha o pinheiro, olha que legal, kkkk. Tinha um foda lá de lixo, olha a lata de lixo, kkkk. E milhões indo para o inferno, de olhos vendados. Cracolândia, prostíbulo, seitas, heresias multimilionárias crescendo em toda a parte do país. E o crente lá, kkkk. Salvação, eu vim falar. Então, trate com isso. É igual o Paul Washer pregando certa vez numa igreja. E eu gostaria que vocês acreditassem que o que eu estou pregando é a verdade, é a realidade. Porque um dia, um pastor pregando, ele conta na igreja, e ele para de pregar. Gente, estão roubando um terno lá atrás, olha. A igreja é assim. Gente, estão roubando um terno lá, entrou lá, corre. A igreja é assim. Ele fala, gente, olha ali, tem um cara levando o terno. E o cara leva o terno. Aí ele continua pregando e igreja lá. Termina o culto. Nossa pastor. Roubaram o terno mesmo. Mas eu avisei que estava roubando. Não, mas a gente achou que o senhor está pregando. Ou seja, a pregação não é verdade, não é realidade. Conversão, a verdadeira conversão. Vamos lá. Preste atenção. O crente cresce com o ensinamento, conhecimento. Não é com barulho. Não é com baderna. Ouve, processa e crê. Agora se eu ficar assim. Vamos que eu tenha que ir para o gol. Aleluia. Mas o que é isso? Não, não. Vamos conhecer a palavra. Conversão. Escuta isso aqui. Hoje você vai saber se você verdadeiramente se converteu ou não. Se você é verdadeiramente salvo ou não. Se você verdadeiramente nasceu de novo ou não. E se verdadeiramente você herdará a vida eterna ou não. O que é a palavra conversão? O que significa converter-se? É simples. Vamos usar as regras de trânsito. Quando você está em uma pista. Com o seu automóvel. E você vê uma placa com a seta para frente. O que que indica aquilo? Sentido único. Sentido obrigatório. Você está indo para uma rota. um caminho, um sentido. Quando você chega no final do sentido. Tem uma placa para a esquerda, para a direita. Ou um giro de 180 graus. O que que aquela placa está dizendo? Conversão à esquerda. Eu estou indo para um caminho sentido único. Estou indo para uma, em direção uma rota. Quando eu me deparo com a placa à esquerda. Conversão à esquerda. Eu mudo a minha rota. Eu altero o meu caminho. Isso é basicamente conversão. Mudança da rota. Mudança de direção. A palavra grega. Uma das palavras gregas para conversão. É epistrefo. Guarde essa palavra. Epistrefo. O que significa? Mudança de caminho. Mudança do sentido. Mudança de direção. Epistrefo. Porquê? Vamos fazer uma associação aqui com a palavra pecado. A palavra pecado no grego. Preste atenção. Escute. A palavra pecado vem do grego. Ramartia. Ramartia. O que é Ramartia? É errar o alvo. Perda da marca. Dr. Martley Jones dá uma definição muito interessante. Que Ramartia é sair do caminho. Sair dos trilhos. O que que leva a entender? Que o homem antes da queda. Andava em um caminho. Em uma direção. Ele andava o caminho de justiça. Fidelidade. Santidade. Obediência. Quando ele peca Ramartia. Ele sai do caminho. Ele sai dos trilhos. Ele sai da rota. E agora passa a andar em um caminho de desobediência. Incredulidade. Rebelião contra Deus. Então preste atenção. Este. É o caminho que o ímpio anda. Este é o caminho da iniquidade. Esta é a rota que ele anda. Qual é o caminho dos pecadores? Dos ímpios. Caminho de iniquidade. Transgressão. Pecados. Sensualidade. Orgias. Depravação. Mentira. Licenciosidade. Usura. Desonestidade. Caminho da impiedade. Este é o caminho. São os trilhos. Que o pecador anda. Entendeu? Esse é o caminho de todo ser que veio de Adão. Todo nascido de mulher. Todo ser humano no planeta terra. Anda neste caminho. Ok? Um caminho de rebelião. De inimizade contra Deus. mortos em pecados em pecados e ofensas. Inimigos. Filhos da ira. E eles gostam desse caminho que ele anda. Eles amam o prazer, a luxúria. A iniquidade. A rebelião. Eles andam nesse caminho. E esse caminho leva aonde? Invariavelmente. Aqueles que andam nesse caminho. Qual é a consequência? Aonde finda esse caminho? Na condenação eterna. No inferno. No juízo vindouro. No lago que arde como fogo enxofre. Este é o caminho. Quem anda por ele? Quem é que anda? Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos. Carecem da glória de Deus. Todos os filhos de Adão. Salmo 51. Em pecado fui formado. E em pecado me concebeu minha mãe. Gênesis 8. Os desígnios do coração do homem são maus. Desde a sua meninice. Todos pecaram. Todos andam por esse caminho. Qual será a paga? Por quem anda nesse caminho? Para quem anda? O salário do pecado é a morte. Agora. Qual a única maneira? Dessa pessoa ser livrada. Da condenação. Conversão. O que que é conversão? Mudança da rota. Mudança de direção. Mudança do caminho. Entendeu? Então a pessoa que anda no caminho da iniquidade, da maldade que levará ao inferno. Para ser salva, ela tem que se converter. Mudar a rota. Mudar de caminho. E agora, andar no caminho de justiça, equidade, obediência, fidelidade. Então para uma pessoa, deixar. Para uma pessoa ir para o céu, deixar o inferno. Tem que ocorrer, epistrefo. Mudança de direção. Mudança da rota. Uma vez que Ramartia é caminho de iniquidade, epistrefo, caminho de justiça. Ok? Então você para ir para o céu, deve mudar a sua rota. Se converter dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, se converter da rebelião contra Deus. Agora, para a justiça de Deus. Ok? Mudança do caminho. Vamos lá. Epistrefo, conversão, é uma obra da graça, que muda a minha rota. Mas existe uma outra obra da graça, que precede epistrefo. Que antecede epistrefo. Ela se chama metanoia. Metanoia. Não acontece epistrefo, sem que antes aconteça metanoia. O que é metanoia? Uma vez, que epistrefo é mudança de hábito, caminhos, postura, posição. Metanoia. Metanoia é mudança de coração. Metanoia é mudança de coração. Mudança de mente. Palavra metanoia, arrependimento, quer dizer, mudança de pensamento. Então, ninguém muda o caminho. Então, ninguém muda o caminho, sem primeiro mudar a mente, mudar o coração. De maneira que epistrefo é uma obra exterior. E metanoia é uma obra interior. O quê que é metanoia na prática? Arrependimento. O que é o arrependimento na prática? A ideia do grego é mudança de coração, de pensamento. Mudança de coração, mudança de pensamento. A ideia é essa aqui ó. Mudança de conceito. Mudança de pensamento. Mudança filosófica. O quê que é metanoia? Eu tinha um conceito acerca do mundo. Agora eu tenho outro. Eu tinha um conceito acerca do pecado. Agora eu tenho outro. Eu tinha um conceito acerca dos prazeres. Eu tinha um conceito acerca da religião. Eu tinha uma cosmovisão diferente. Agora quando houve metanoia, meu conceito sobre o pecado mudou. Meu conceito sobre a sociedade mudou. Meu conceito sobre a religião mudou. Tudo o que eu acreditava ser verdade, agora eu percebi que é erro. Tudo o que eu acreditava ser bom, agora eu vejo que é mau. Metanoia mudança de conceito. Mudança de conceito, mudança de paradigma. Quando estão entendendo, diz amém. Amém. Metanoia. Dança de conceito. Arrependimento. Só que agora, está acontecendo outro fenômeno. Está acontecendo epistrefo, sem ocorrer metanoia. As pessoas estão, de fato, mudando direção. Elas estão vindo. Estão se batizando. Estão entrando na igreja. Estão ocupando cargos. Estão tomando ceia. Sim, elas largaram o forró. Agora gostam do góspio. Largaram a boate. Agora é boate góspio. Elas largaram certas coisas. Deixaram a bebida, o fumo. Deixaram a religião idólatra. Deixaram. Estão mudando. O hábito. Vindo. Mas não estão mudando. A mente. O coração. Não estão mudando conceitos. Não estão sendo regeneradas. Transformadas. O que está acontecendo na igreja hoje. É adesão. E não conversão. O que está acontecendo é decisionismo. Decisionismo. E não regeneração. As pessoas estão esquecendo. Escute. Os pregadores estão esquecendo. As igrejas estão esquecendo. Os crentes estão esquecendo. Da transcendência da conversão. Da sobrenaturalidade. Da conversão. Conversão não é atender a um apelo. Conversão não é uma obra humana. Conversão não é integrar-se a um grupo. Conversão é uma obra transcendente. Sobrenatural. Que ninguém esfera terrena. Tem competência para realizar. É só o poder do Espírito Santo. Talvez você veio para Cristo. Você se decidiu. É fruto de decisionismo. Talvez você veio para a igreja. Em forma de adesão. Se aderiu. Ao movimento. De fato. Você mudou a rota. Mudou hábitos. Se integrou. A igreja visível. Sem que houvesse. Metanoia. João Batista diz em Mateus 3.8. Que entrar no reino dos céus. Produzir frutos dignos. Frutos que demonstrem. Metanoia. Arrependimento. Paulo em 2 Coríntios 5. 17. Aquele que está em Cristo. Opa. Que eu correu para estrefo. Aquele que se converteu. Nova criatura é. Não desceu águas. Não mudou cabelo. Sai a roupa. Não professou. Não professou. Professou uma confissão de fé. Não. Nova criatura. Nova natureza. Novamente. Novo coração. Poder sobre-humano. Que rasgou aquele pecador. Matou ele. O refez. Uma nova criatura. A imagem de Cristo. Agora qual é a causa desse fenômeno. Pastor Ival. Por que que está acontecendo? Epistrefo. Sem metanoia. Por causa da isca. Que estão usando. Se elas estão sendo atraídas. Estão sendo atraídas por alguma coisa. Escute. Presta atenção. A isca. A mensagem para captar essas almas. O atrativo. A exposição. Qual é? Pecador. Indecente. Blasfêmen. Inimigo de Deus. Derrotado. Demoniado. Aí vem a isca. Ei. Que? Vem para a igreja. Para quê? Está pobre? Vai ser rico. Vem para a igreja. Por quê? Está encalhada? Vem passar no Vale do Sal. Aí que fica encalhada. Naquelas praias salinas. Né? Ela está indo. Está com tumor? Vem e seja curado. Prospere. A campanha. O chamariz e o pecador. Ele vem. O que é que precisa fazer? Batiza. Bota a saia. Fala um pouco enrolado. E bota dinheiro naquele negócio ali. Epistrefa. Vocês estão entendendo? A isca. A mensagem para atrair pecadores. É autoajuda. Triunfalismo. Psicologia. Campanhas. Campanhas milagreiras. Curandeiras. Esse tipo de mensagem. De isca. As pessoas estão aderindo. Estão se decidindo. Por conta. Da. Your best life now. Sua melhor vida. Agora. Felicidade. Riqueza. Curas instantâneas. Milagres. Quebras de maldição. Batalhas espirituais. Campanhas das mais estapafúrdias possíveis. Tem atraído pecadores. E feito eles mudarem a rota. Mas não mudaram. O coração. E sabe. Quando acontece. Epistrefo. É um giro de 180 graus. Da iniquidade para a justiça. Quando acontece. Epistrefo. Sem metanoia. O giro não é de 180. É de. 360. Você está indo para o mesmo caminho que estava. Agora o que produz metanoia? Repentance. Arrependimento. O que que produz isso? A única coisa que tem capacidade. De transformar um pecador. De produzir metanoia. A regeneração. É a exposição fiel do Evangelho. É a exposição fiel das Escrituras. Romanos 10,17. De sorte. Que a fé. Qual fé? A fé de Efésios 2. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de voz. É dom de Deus. Não vem de obras. Para que ninguém se glorie. Esta fé salvadora. Segundo Romanos 10. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra. A exposição cristocêntrica. Teocêntrica. O Evangelho vivo. Produz fé. Segundo. Fé e arrependimento. Arrependimento e fé. É o ordo salutes. A ordem da salvação. O arrependimento. O que que produz? Pedro. Pedro quando prega o seu primeiro sermão. Em Atos capítulo 2. Ele discursa um sermão cristocêntrico. Dezenas de versículos. No final. A Bíblia diz. Que aquela multidão. E compungiram o coração. E disseram. O que faremos? E Pedro diz. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado. Para que venham os templos de refrigério. E recebam o dom do Espírito. O que que trouxe? Metanoia. Para aqueles três mil homens. A pregação cristocêntrica de Pedro. Essa. É a única forma. Aí o que que acontece? Olha só. Como que metanoia precede para o extremo. Querido. Presta atenção. Se o ímpio está andando no caminho da iniquidade. Injustiça. Devacidão. Ele ama aquilo. Não tem porque ele mudar de direção. Ele não vê mal. Ele não vê mal em blasfemar. Em prostituir-se. Em ofender Deus. Ele está tranquilo ali nos seus pecados. Não há porque ele mudar. Derrota. Agora quando ocorre metanoia. Mudança de conceito. Mudança de coração. Ele. O que eu estou fazendo? O que é isso? Para onde eu estou indo? Os olhos se abrem. Então ele diz. Eu não posso continuar aqui. Então. Muda a rota. É bestrego. Entendeu? É assim que uma alma se salva. É assim que alguém se converte. Agora. Se você está aqui. E não foi atraído. Para Cristo. Pela mensagem. Do evangelho. Se Deus vai te curar ou não. Eu não vou perder. Meu sono. Se ele vai te dar. Um carro novo. Ou não. Vai continuar no metrô. Eu não vou perder. Meu sono. Se vai ser promovido. Se vai casar com a gaúcha. De olho azul. Não é meu problema. Eu não vou perder. Meu sono. O que vai tirar meu sono. É aonde você vai passar a sua eternidade. Ou no céu. Ou no inferno. Agora deixa eu perguntar. Se não foi essa mensagem que te atraiu. O que que te atraiu? Batismo com o Espírito Santo. Com evidência de falar em língua. Dons. Profecia. Unções. Curas. A cura atrai a gente para a igreja. Atrai para a igreja. Mas não converte ninguém. Se isso aconteceu. Ok. De fato aconteceu epistrefa. Ou um suposto epistrefa. Mas não ocorreu. Metanoia. Não se engane. Como eu sei que aconteceu? Metanoia comigo. Primeiro. Eu ouvi. Querido. Não tem conversa. A mensagem do Evangelho. É uma mensagem específica. É clara na Bíblia. Evangelion. A boa notícia. De um Deus justo. Que salva pecadores injustos. Mediante a encarnação. A morte. Ressurreição. E ascensão. Do seu filho unigênito. Como eu sei que ocorreu metanoia em mim? Vamos lá. Metanoia. Afeta três áreas da sua vida. Pelo menos. Vou ver a hora aqui. Porque. De outra vez. Eu. Excedi. E muito. Os escribas e fariseus. A minha justiça. Né? Aí. Tá vendo? Te peguei. É. Vai ler o sermão do monte. Metanoia. Como eu sei. Que ocorreu apenas epistrefo. E não ocorreu metanoia. Ou como eu sei. Que ocorreu primeiro. Metanoia. E então eu mudei uma direção. Nessas três áreas. Metanoia. Arrependimento. Mudança de pensamento. De coração. Mudança de conceito. Quando ocorre na vida de uma pessoa. Essas três áreas. O conceito dela muda. Mudança de conceito. Com relação ao pecado. Mudança de conceito. Com relação a Deus. Mudança de conceito. Com relação ao mundo. Vamos usar um termo melhor. Quando ocorre metanoia. A minha relação com o pecado muda. A minha relação com Deus muda. E a minha relação com o mundo muda. Se houve uma alteração. Se houve uma alteração. Nas relações. Nessas três áreas. Pode ter certeza. Que ocorreu metanoia. Regeneração. Arrependimento. E evidentemente. Conversão. Primeiro. Mudança de relação com o pecado. Primeiro a João. Capítulo 3. Diz assim. Querido. Aquele que é nascido de Deus. Não peca. Porque a divina semente está nele. Por isso. Não pode pecar. Antigamente. Na velha vida. O homem. Tem o pecado. Como estilo de vida. Ele tem amor ao pecado. O pecado é uma prática. Regular. Deliberada. Consciente. Essa é a relação dele com o pecado. Ele peca deliberadamente. Ele peca conscientemente. E ele ama o pecado. O pecado é o estilo de vida dele. Essa é a relação que ele tem com o pecado. Mas quando ocorre. Metanoia. A relação dele com o pecado muda. O pecado que era estilo de vida. Agora é um acidente. O pecado que era uma alegria. Agora é uma tristeza. O crente verdadeiro cai. Cai. O crente verdadeiro peca. Peca. O crente verdadeiro tem prazer no pecado. Absolutamente. Não. Mudança da relação. Não. Não é mais habitual. Não é mais o meu estilo de vida. Não é mais o meu prazer. É um acidente. E quando ocorre me deixa em profunda tristeza. Isso aconteceu com você? Spurgeon dizia. O pecado que era a nossa alegria. Agora é a nossa tristeza. Segundo. Mudança de relação com Deus. Com Deus. Com o Senhor. Como que era a relação com Deus antes? Éramos filhos da ira. No espírito. Que agora opera nos filhos da desobediência. Éramos inimigos de Deus. Profanos e blasfemos. Não tínhamos temor. Não tínhamos reverência. Não tínhamos devoção. Nem respeito. Não havia uma relação com Deus. Não havia uma aliança com Deus. Não caminhávamos com Deus. Não tínhamos respeito. Devoção por Deus. Não existia isso. Depois que ocorre metanoia. Eu passo a reverenciar e temer um Deus três vezes santo. Eu passo a ter uma aliança. Um pacto com um Deus santo. Eu passo a me relacionar diariamente. Eu ando com Deus. Eu oro a Deus. Eu amo a justiça de Deus. Quando ocorre metanoia. A minha relação com Deus muda. Agora eu ando em comunhão. Eu presto contas. Eu ando em obediência a sua lei. Obediência a sua palavra. Os seus mandamentos têm peso para mim. Aconteceu isso com você? Terceiro. Mudança na relação com o mundo. 1 João capítulo 2 verso 15. Não ameis o mundo. Nem aquilo que há no mundo. Se alguém. Ama o mundo. O amor do pai não está nele. Essa palavra o amor do pai não está nele. Significa não é crente. Não ameis o mundo. Antes da conversão. Eu tinha uma relação agradável com o mundo. Quando fala mundo lá. O que que é? É a ideologia desse mundo. É o sistema. É a ética desse mundo. A luxúria. A sexualidade. A maneira de se comportar na sociedade. Era o nosso atrativo. O nosso prazer. Nós nos submetimos a ideologia do mundo. Ao prazer do mundo. As tendências do mundo. Essa é a nossa relação. Quando a metanoia. A minha relação com o mundo. Opa. É alterada. Minhas amizades mudam. Meu vocabulário muda. Os lugares que eu frequento mudam. Minha vestimenta muda. Minhas percepções quanto a mudo. Mudam. Sabe o que quer dizer no grego a palavra? Não ameis o mundo nem que há no mundo. Amar. Acolher com alegria. Acolher. As tendências do mundo. A moda. Tudo que é mundano ímpio. Eu acolho. Aconteceu isso com você? São os três testes que você pode fazer. Desde que você veio a Cristo. Sua relação com o pecado mudou? Desde que você veio a Cristo. Sua relação com Deus mudou? Desde que você veio a Cristo. Sua relação com o mundo mudou? Transformou-se. Mudou-se completamente. Isso é regeneração. Seus conceitos quanto esse mundo, cambiaram. Mudaram. Seus conceitos quanto a prática do pecado, mudaram. Seus conceitos quanto a sua relação com Deus, mudaram. Foi produzido uma mudança interior, poderosa, pelo Espírito Santo, transcendental. Não, eu não tenho certeza. Sim, ocorreu. Talvez não, talvez eu tenho certeza. Não, ocorreu. O que é necessário para correr? Metanóia. Você está aqui, Ramartia. Saiu do caminho de justiça para andar no caminho de iniquidade. De infidelidade, de rebelião. Invariavelmente esse caminho leva para o inferno. O que é necessário acontecer para ocorrer um epistrefo? Andar no caminho de justiça, de verdade, que levará ao céu. Metanóia. Primeiro eu mudo o conceito interior, depois eu mudo a direção. Só tem um fator, só uma mensagem, só uma isca, que produz metanóia. O Santíssimo Evangelho da Graça e da Glória do Senhor. É o Evangelho, irmão. Talvez você não conheça o Evangelho. Talvez você conheça a papagaiada sobre o Evangelho. Se você está aqui essa noite, irmão, o seu coração está queimando enquanto eu prego. Se o Espírito Santo já está incomodando, falando, abrindo sua mente, abrindo o seu coração. E você quer algo para se refugiar, quer algo para se apegar, quer encontrar um porto seguro. Pois eu vou te dizer quem é, o que é esse porto seguro. Esse porto seguro, esse porto seguro se chama Jesus, Jesus. 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 O Evangelho consiste nessa mensagem, presta atenção. Todos pecaram e destituídos da Glória de Deus estão. Sabe o quê que significa? Éramos ou somos ainda, alguns filhos da ira. Deus abomina o pecado. Quantos pecados você acha que bastou Adão cometer para Deus? Banilo do céu. Um do paraíso. Um único pecado. Um só pecado. Tu é tão puro de olhos, Abacuque 1.13, que não pode contemplar o mal. A justiça de Deus, que é a excelência moral. Ordena que Ele puna todos os pecadores. Então Ele tem que punir você, um milhão de vezes, pelo seu pecado. A santidade de Deus, não pode suportar o seu pecado. Então Deus tem que matar você, condenar você. Mas Deus também é amor. E no seu amor, antes da fundação do mundo, Ele planeja, prepara um plano de redenção. Ele envia o seu Filho, para se encarnar. O que significa a encarnação de Cristo? O Deus Filho, se torna homem, forma humana, a sua semelhança. Para quê? Para substituir você. É por isso que tem a palavra latina, vicários. Substitutivo. Assumindo a sua forma. Assumindo a sua forma. Naquela cruz, Ele assume os seus pecados. Os seus crimes. E assumindo os seus pecados, Ele assume a culpa pelo pecado. E o que é a culpa pelo pecado? Assumindo a culpa, agora Ele tem que pagar pelos pecados. E qual é o preço? A sua própria vida. Então na cruz. Quando Deus olha o nosso pecado imputado. Doutrina da imputação. Sobre o Filho. Ele então tem que despejar a sua ira. E Ele despeja toda a ira sobre o Filho e esmaga e o mata. Por que Ele faz isso? Porque a justiça dEle ordena que Ele puna o pecador. Quando Ele olha para a terra, o pecado está sobre Cristo. Então, a justiça de Cristo é satisfeita. Quando Ele descarrega, a justiça de Deus é satisfeita. Quando Ele descarrega a ira dEle. No seu próprio Filho. Ele mata o Filho. Escute isso que eu vou falar. O amor de Deus por nós é tão grande. Que Jesus era quem? O que era Jesus para Deus? O objeto do seu amor. É só isso que Jesus era. A coisa que Deus mais amava. Naquela cruz. O objeto do seu amor, Jesus. Se tornou o objeto da sua ira. Por mim e por você. Para salvar eu e você. Para vindicar o próprio nome. Para glorificar o próprio nome. O objeto do seu amor. Se torna objeto de desprezo. De abandono. E do despejar do cálice da ira. Jesus bebeu cada gota do cálice. E matou. Assim Ele pode justificar pecadores. Sem deixar de ser justo. Mas o Evangelho não termina só na morte. Três dias depois. Acontece um fenômeno. Jesus se ofereceu como sacrifício. Não é isso? A lei de Moisés ordena. Sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecados. Era necessário sacrifícios contínuos. Para espiar o pecado de Israel. Contudo não era suficiente para cobrir. Vem um sacrifício perfeito. Em forma humana. Sem pecado. Que cumpriu toda a justiça de Deus. E Ele se oferece como cordeiro. Mas qual a garantia que Deus aceitou? Deus podia ter falado. Morreu por eles e daí? Problema seu. Como que eu tenho garantia de vida eterna? De perdão dos meus pecados? Como eu tenho? A prova que Deus aceitou o sacrifício do seu filho. E que me concedeu perdão. E que imputou a justiça dele na minha conta. Que me deu o direito da ressurreição. E de herdar o céu imerecidamente. É que no terceiro dia. Ele ressuscitou o próprio filho dos mortos. A ressurreição é uma prova que o sacrifício de Cristo foi perfeito e suficiente. Esse é o evangelho da graça e da glória. Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho de gênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Não morra. Não seja condenado. Mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem. Agora. Como eu respondo a mensagem do evangelho? Como eu respondo a exposição. Da morte sacrificial. Sepultamento. Ressurreição. E ascensão nos céus para a glória. Com arrependimento. E fé. Eu chamo você ao arrependimento. Eu chamo você a deixar as velhas práticas. Eu chamo você a deixar a velha vida. Se arrependa do pecado. Se converta do pecado. E para Deus. Da iniquidade. Para a equidade. Da injustiça. Para a justiça. Para a perdão. E remissão. Dos seus pecados. Deus pode trazer em você hoje. Metanoia. Convicção do pecado. Vou te dar um exemplo. Do que é metanoia. Eu termino. Imagina que você. Solta três porcos aqui. Três porcos. Nessa igreja. Só em um lugar deles. Vai ter três latas de lixo. De lavagem. Comida apodrecida. Aqui. Três latas. Três porcos. Se soltar os porcos. Para onde eles vão? Primeiro lugar. Para a lavagem. E vão comer. Vão comer. Não é isso? Suponhamos. Você acharia. Alguma coisa demais? Porcos comer lavagem? Tem alguma coisa demais? Não. Não é normal. Não é oriundo do porco comer. Lavagem sim ou não? Suponhamos que os porcos. Quando estão comendo lavagem. Se transformem em homens. Começam. É normal o porco comer lavagem. Ninguém estranha. O porco adora. No momento que eles se transformam em homens. Que isso? Eles vão vomitar aquilo. Eu acabei de descrever. Metanoia. Os porcos. São os pecadores. A lavagem é o pecado. Enquanto ele está comendo. Está achando bom. E não vê nada naquilo. Ele continua porco. Ímpio. Mas no momento que ele se dá conta. E que aquilo é lixo. Iniquidade. Vomita aquilo. Houve metanoia. Ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Como eu sei que isso vai acontecer. Está acontecendo. Ocorreu aqui hoje. Se o mundo. O pecado. O pecado. O relacionamento com Deus. Causar em você. O mesmo. Que nos porcos transformados. Em homens. Você. Olhar para você. Suas roupas. Seu pensamento. O CPU do seu computador. Os contatos. O coração. E dizer. Não. Não. Eu não posso continuar assim. Metanoia. Vamos fechar os olhos. E curvar nossa cabeça. Fale com Deus agora. Lembrando que você não está lidando. Com uma coisa secundária. Mas com o bem maior que você possui. Sua alma. Segundo as Coríntios 3 e 5. Examine-se a si mesmo. Para saber se está na fé. Faz um autoexame. Lembre-se do seu batismo. Da sua profissão de fé. Da sua confissão de fé. Lembre-se. Da maneira que você foi atraído para Cristo. Avalia. Veja se teve a sua estrada de Damasco. Veja que dia ela ocorreu. Que dia você passou da morte para a vida. Houve esse dia. Teve um dia que você passou da morte para a vida. Teve um dia que foi o seu encontro com Deus. A sua estrada de Damasco. E houve ali metanoia. Não pastor. Não houve esse dia. Foi decisionismo. Foi adesão. Foi campanhas. Então irmão. Arrependa-se. Peça a Senhor. Abre o meu coração. Porque eu não posso fazer isso. Espírito Santo. Não espere que eles abram o coração. Eles não podem fazer isso. Abra-os tu mesmo. Espírito Santo. Atrai-os para ti. Não espere que eles venham a ti. Porque eles não virão. Mas atrai-os. Eu quando for levantado. Todos atrairei a mim. Atrai-os para a cruz. Atrai-os para o sacrifício. Atrai-os para ti Jesus. Abre Senhor. Pode esses ossos reviverem Senhor. Tu sabes. Espírito sopra sobre esses ossos. Levanta dos mortos esses ossos. Regenera esses ossos. Muda os conceitos desses ossos. Os pensamentos desses ossos. A relação deles com o mundo, o pecado e com Deus. Salva Senhor. Salva mentes aqui. Salva corações. Salva pecadores. Converte-os. E serão convertidos. Transforma-os. E serão transformados Senhor. Salva o Senhor. Salva o Senhor. Salva o Senhor. Salva-os. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Opera Senhor. Opera nesses corações. Quer salvar? Salva. Quer transformar? Transforma. Mas não deixe que ninguém Senhor. Ninguém daqueles que o Senhor escolheu. Saia daqui sem ser transformado Senhor. Reúne os Teus escolhidos dos quatro cantos Senhor. Traga-os para cá. Traga-os para Cristo. Traga-os para a conversão. Porque hoje eles ouviram a mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos. Só mais um recado para vocês aqui. Quem está no telão. Na internet. Toda segunda-feira. Aqui. Vou dizer algo para você. Pastor. Eu venho aqui. Eu venho toda segunda. Ou eu venho só o dia que o Senhor prega. Mas eu já tenho a minha igreja. Não vai funcionar isso aí. Não funciona. Você precisa estar integrado num corpo. Integrado. Você já viu uma mão andando sozinha aí na Pinheiros. No Marginal. E um olho. Já vê ele rolando. E aí olho. Já viu um joelho desavisado. É impossível um membro. Viver fora do corpo. Ah eu já tenho o meu corpo. Então o que você está fazendo aqui mão. Vai. Volta para o teu corpo. Não. Eu sou uma mão de outro corpo. Que gosta de ficar de vez em quando nesse. Ah então são parasitas. São hermafrodita. Dá certo isso? Homem com três braços. Você precisa definir o local que você vai ficar. Eu dou a minha opinião. Como eu estou vindo aqui. Estou com esses pastores. Fica aqui. Ceia aqui. Faz escola dominical aqui. Aprenda-se para o lado aqui. Cria raízes filho. Eu nunca vi árvore da fruta sem raízes. Árvore que fica andando. Árvore para crescer. Florescer da fruta. Tem que ficar plantada quietinha. Sendo regada, adubada. Eu estou dando isso com você. Ah pastor, mas aqui não é perfeito. Valeu perfeito. Valeu. Lá no céu você me dá uma audiência com você. Se você tiver tempo. Meu filho, tem dó querido. Se você andar comigo uma semana. Você desvia. Você vai ver o tanto de pecado que eu tenho. Eles devem achar que a gente, sabe. Que a gente vai no banheiro quando já abre e está cheiroso. Ah, vai nessa. Vai nessa. Tem umas ideias, né. Ah, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meu filho. O apóstolo Paulo era colérico. Não existe igreja perfeita. Mas existe doutrina perfeita. Existe palavra inerrante, infalível. Pregada com fidelidade, debaixo do Espírito. Do poder do Espírito Santo. E aqui eu encontro isso. Então, fique-se num corpo e ali cresça. Querido, você pode dar tanto fruto, crescer. Ser líder de congregação, missionário, evangelista. E chegar diante do trono de Deus, bater continência e receber teu galardão com dignidade. Parque esse negócio de desigrejado. Igreja aqui, beliscam a coisinha em cada dia. Imagina como é que está a sua barriga comendo a coisinha em cada lugar. É indigestão todo dia, filho. Comer uma fatia de pizza arminiana e um bolo calvinista. Pai do céu, vai ter pesadelo. Para com isso. Não dá certo. Outra coisa, contribua. Meu irmão, o negócio aqui em São Paulo é pesado. Você já viu o pastor aqui dando estrela mortal para pedir dízimo? Oi, essa foi, vamos. Não tem. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem um ex-tesoureiro da presbiteriana em minha igreja. Irmão, o negócio com dinheiro na presbiteriana é puritano. O negócio é feio. É tudo anotado. A tesouraria é ferrenha. Pode ficar tranquilo. Que o dinheiro arrecadado é completamente, fielmente, bem direcionado. E é tudo isso minuciosamente registrado. Então, você pode ficar tranquilo. Você nunca vai ver esse homem andar de mercedo. Só se for o ônibus ou circular. Marca aí, na terceira semana de abril, estarei de novo. O pastor já quer, provavelmente, duas vezes por mês. Já vai voltar. Até ele me transferir para cá. Vai ter que ter muita fé. Mas, para mim, é uma felicidade e uma alegria estar com vocês. Está sendo um prazer vir aqui em São Paulo. Quero ter vocês como membros dessa igreja. Como membros da nossa igreja. Como discípulos meus, do Arivaldo Hernandes. E eu quero discipular, trabalhar com vocês. Fazer de vocês homens e mulheres de Deus. Amém? Deus seja louvado. Amém.